É isso aí galera, Emerson Braza novamente aí com mais um Cavaquinho Vindir Esse Cavaquinho aqui vai pro Ercílio, lá de Matão, beleza Ercílio? Seu Cavaquinho aqui ó, som grave legal ó Eu sei, eu te amo demais amor, não sei mentir Esqueci ali Tá no fundo e no coração, tá no verde no seu calor Hoje eu ando feliz demais, gostei do viver de paz Música do Grupo Raça antigamente, deu a sua vez cantar essa música aí, beleza? Se você quiser comprar um Cavaquinho também na minha loja virtual É só mandar e-mail pra mim, emersonbrasa.gmail.com Ou entrar direto na minha loja lá, www.emersonbrasamusic.com.br Beleza Ercílio? Muito obrigado pela sua compra aí Esse aqui é o seu Cavaquinho elétrico, conforme combinado E mais as apostilhas também Vou estar te mandando uma palheta de brinde também, beleza Ercílio? Muito obrigado, valeu, valeu